Voltando então com o chefe Rafael, nossa calda já está prontinha para colocar em cima do nosso bolo de cenoura, não é isso, chefe? Exatamente, aquela caldinha bem consistente, bem lisinha. Ok. Quem não gosta de chocolate, né? Vamos botar então? Vamos lá. Com um pouquinho. Uau! Tudo de bom, todo mundo merece, todo mundo merece. Chefe Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece ao Instituto Mazan pela força aqui, sempre nos ajudando a construir o programa. Obrigada mesmo, beijo para toda a equipe, todo o pessoal do Instituto Mazan. Agora tem um painel de oportunidades muito interessante, é só você dar uma olhada. O Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro abriu concurso para 786 vagas em cargos de níveis médio e superior. São 16 vagas imediatas e 770 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de outubro pelo site www.quadrix.org.br. A taxa é de R$ 45,00 para o nível médio e de R$ 58,00 para o nível superior. A Prefeitura de Campinas, em São Paulo, anunciou a abertura do concurso para a contratação de 130 médicos para a rede municipal. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site da Prefeitura, www.campinas.sp.gov.br. A taxa de inscrição tem um valor de R$ 90,00. Olha lá o chefe Rafael com o nosso bolo de laranja, cobertura de chocolate, tudo de bom, né gente? Como? Bolo de quê? A Paula estava achando que esse programa não é assim, esse programa é assim, a gente erra, a apresentadora erra, ninguém volta não. É bolo de cenoura? Não, gente, é bolo de... Não é bolo de laranja não, é de cenoura. É bolo de cenoura. Olha, gente, dá vitória a Deus para essa apresentadora. É o bolo de cenoura, não é de laranja. Mas tem problema, se fosse de laranja, de cenoura, todo mundo está abençoado. Olha, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada mesmo. Viu que o exemplo de vocês, eu tenho certeza, vai ser inspirador. Vai edificar as famílias, os casais e vai ser benção. Viu? Paula, obrigada pela companhia. Obrigada a vocês pela confiança de novo. Pastora querida, obrigada pela companhia. É bom demais estar aqui. O contato dos nossos convidados você acompanhou durante a entrevista. E agora a gente vai encerrar esse momento com a Bruna cantando adorando ao Senhor. Beijo no coração, paz! Deus todo poderoso, igual a Ti não há. Todo majestoso, me renda em Teu altar, aos Teus pés. Venho declarar, que não há outro além de Ti. Minha vida em Tuas mãos está. Eu tenho um Deus, que me cura, que me sara e me libertar. Eu tenho um Deus, que perdoa o mais pobre pecador. Eu tenho um Deus, que me levanta e me faz mais de vencedor. Deus todo poderoso, igual a Ti não há. Todo majestoso, me renda em Teu altar, aos Teus pés. Venho declarar, que não há outro além de Ti. Minha vida em Tuas mãos está. E eu tenho um Deus, que me levanta e me faz mais de vencedor. Eu tenho um Deus que me levanta e vai na hora de vencedor Tenho uma arma puxada contra mim a te prosperar Quando eu confio em ti, todos os meus sinais, todos os meus sonhos pertencem a ti Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim